Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês o capítulo 15 do livro de Jó. Eu quero destacar dois versos. Capítulo 15 de Jó, primeiramente o verso 5. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. E agora o verso 35. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Eu me lembro que quando eu estava na vida militar e tinha missões especiais, eu era novo na fé, porque eu tinha sido criado na igreja, mas tinha me afastado, e pela graça tinha retornado, eu fazia um ano, no início nem um ano ainda, mas era isso aí, um ano, um ano e pouco. E eu carregava comigo o Novo Testamento, e diante dos desafios eu citava versículos bíblicos para mim, tinha uma chance, e eu abri o Novo Testamento e lia o Novo Testamento, era o Novo Testamento e Salmos, era bem pequenininho. Aquilo trazia grande conforto, como eu falava para mim mesmo, a partir de versículos bíblicos, buscando forças para fazer o que tinha que fazer. Bom, isso é uma prática comum, talvez, quando você está querendo ensinar o seu coração. Acontece, buscamos coragem, buscamos forças, ou mesmo para fazer o mal. Nós queremos nos convencer de que o mal é o correto. Mas há outras vezes, e parece-me que aqui nós lidamos com essa questão, é quando o seu coração ensina a sua boca. Você já tem aquilo dentro de si, e agora quer tornar palatável a você e aos outros, aos outros, aquilo que você já quer fazer, aquilo que você deseja fazer. É uma espécie de racionalização verbalizada. Se a expressão não existe, eu vou patenteá-la agora. Então, nessa racionalização patenteada, publicada, publicada, verbalizada, nela, você tenta se convencer e convencer aos outros e que aquilo é certo. E parece que é isso que ele faz, que ele faz, faz no texto, embora, erradamente, no sentido de que ele está acusando Jó de fazer isto. Mas a acusação era errada. O princípio de que isso ocorre é fato. Mas não era o caso ali de Jó. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. Ou seja, a iniquidade me ensina e a forma que eu vou falar é uma forma astuta. É como uma gangrena, usando um termo de Paulo no Testamento. É um sepulcro aberto onde, na realidade, eu quero apenas tornar, como eu disse, palatável os meus atos. E no verso 35, concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Então, meus irmãos, é algo terrível quando nós não só praticamos o mal, que já é terrível, e ainda queremos convencer convencer a outros, e muitas vezes a nós mesmos também, de que aquilo é certo. E em nosso meio eclesiástico, isso é mais sutil e mais grave, porque nós podemos, estou dizendo que isso vai ocorrer, mas nós podemos, no sentido de que somos suscetíveis a isso, a usar o nome de Deus para justificar os nossos atos. Em nome de Deus, nós podemos matar, roubar, destruir, nos arrogar com vários poderes, podemos oprimir, destituir, sempre, para a honra e glória do Senhor. E, na realidade, o que nós queremos fazer é o que estamos fazendo. O discurso é como que é uma justificativa, muitas vezes até é um empurrãozinho final para os nossos atos. E, meus irmãos, nenhum de nós está livre disso. Por eu dizer isso, eu não estou aqui imune a esse pecado, como a tantos e tantos outros. é preciso que nós vigiemos, que nós alimentemos o nosso coração, como diz o salmista, Salmo 37, alimenta-te da verdade. É preciso que guardemos em nosso coração a palavra, porque da palavra de Deus é que nós vamos encontrar o alimento para o nosso coração, que é o centro vital de nossa existência. E isso se transformará em atos e palavras condizentes com um coração transformado. transformado. Não permitamos que o nosso coração nos engane e que ele se torne simplesmente já enganado e enganando se transforme no porta-voz de uma coisa dita como certa, embora saibamos que seja pecaminosa. Que tenhamos o nosso coração puro diante de Deus, rogando a sua misericórdia e a pureza que envolve a confissão de que somos pecadores e que precisamos, necessitamos da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um coração limpo e palavras condizentes com essa realidade. Amém.